O desagalho, o velho lobo, teve que engolir os tricolores. O Botafogo tinha 11 jogadores e um pequeno talismã. Marina Gabriela, de 10 meses, filha do zagueiro Augusto. Sempre deu sorte, então hoje ela veio para atijar. Eu tenho certeza que hoje a gente vai sair com um bom resultado. E não é que deu certo. Após o lançamento do paizão Augusto, Marco Demer tocou para Anderson, que ajeitou e surpreendeu o goleiro. A torcida rubro-negra ensaiou uma comemoração. Mas não era mesmo o dia do Flamengo. O árbitro não marcou o pênalti de Bell em Edilson. E a pontaria... Os jogadores deram uma canseira na torcida. Tem mais 45 minutos ainda. Mais 45 minutos de pouca inspiração. As estrelas do Flamengo foram anuladas pela forte marcação do Botafogo. Zagalo perdeu a paciência. O torcedor também. O único lance de perigo do Flamengo foi a cobrança de falta de Petkovic. O Botafogo poderia ter ampliado o placar, se não fosse o goleiro Júlio César. Se Marco Demer não fosse tão lento. Ou se Augusto tivesse acertado o pé após o escanteio. Com tantas chances desperdiçadas, o jogo ficou dramático para o Botafogo, até o apito final. Você tem que ter o resultado para que a torcida, o torcedor, aí, cada vez ajuda, confie no nosso trabalho e contribui bastante para a equipe melhorar. Depois de cinco derrotas seguidas, o Botafogo finalmente conseguiu a primeira vitória no Brasileirão. Para os jogadores, não foi apenas uma resposta à torcida, mas também para o técnico Zagalo, que teria menosprezado o lanterna do campeonato. Ele falou no jornal que ia apagar a lanterna do Botafogo hoje. E eu acho que o jogo é jogado. E deu pra calar a boca dele. Gostam de interpretar as palavras da gente de uma outra maneira. Aí, Zagalo, você vai ter que me engolir! Olê, 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 Fogo! Pois é.